Profissionalize a gestão das manutenções do seu condomínio. Um síndico desatualizado pode se tornar o vilão do conforto, da segurança e do caixa do seu condomínio. Pare de passar sufoco e ter seu condomínio virado de cabeça para baixo com desperdícios e rateios inesperados. Conheça a Elime, a plataforma de manutenção condominal inteligente que ajuda na gestão do seu patrimônio. Em vez de usar aplicativos de conversação, onde os problemas só aumentam, com a Elime você tem engenharia, tecnologia e uma central de monitoramento ativo num só local, auxiliando o síndico no dia a dia, deixando-o muito mais produtivo. Organiza as manutenções preventivas, o controle das corretivas e dos fornecedores externos do seu condomínio, com uma equipe de especialistas ajudando a manter o prédio perfeito todos os dias para todos os moradores. O seu síndico perde tempo no trânsito para chegar até o condomínio? Com a Elime, o síndico resolve com agilidade de onde ele estiver. Está difícil de gerenciar equipe e fornecedores externos do seu condomínio? A Elime atua diretamente com eles, gerando harmonia e melhorando seu desempenho. E ainda fornece um plano de desenvolvimento para o zelador, além de criar uma rotina de atividades diárias. O síndico fica perdido nas atividades que realizou? A Elime registra seu histórico de atividades e oferece um painel de controle prático e inteligente. A plataforma ainda monitora os prazos de manutenção, vencimentos de obrigações legais e os planos de checagens. O painel dos condôminos demonstra as atividades em tempo real, disponibiliza documentos, plantas, projetos e registros, com total transparência. E o melhor, economia de 15% a 35% em manutenções desde o primeiro ano de operação, já comprovado em condomínios. Atendimento em todo o território nacional. Tenha a harmonia que o seu condomínio precisa. E viva o prazer de ter um síndico herói. Elime, a maior plataforma de gestão de manutenções condominial do Brasil.